Música Olha nós aí de novo, acambada! Acho que aquela lá é sempre vizinho. Cá não, Cláudio, eu sou o senhor, eu não entendo mais da terra, eu vou vir, anda cá... A cavernosa? Vou botar lá para trás, tá? A cavernosa, a cavernosa, a cavernosa, a cavernosa... Aí, eu vou descer ali, ó... Descer lá para baixo, ó... Opa! O degrau aqui é meio alto, hein? Tamo aí, gasolina nas veias! Nossa, cavernosa! Opa! Quase como um puxão! Quase que eu fui agora! Quase que eu fui lá embaixo, ó... Tá doido! Quase que eu fui lá embaixo na água, Freud! Quase que eu fui lá embaixo na água, Freud! Quase que eu fui lá embaixo? Puxa... ropeva... Se eu me, eu pego uma bota de... ...as tais... ...mais puxão... ...mais puxão... ...mais puxão... ...mais puxão! ...mais puxão! ...mais puxão! Porque vamos ao puchão! Um carro queimado ali, ó 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 . 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 A gente tá fazendo as contas dos tombos Pra ver quem que vai cair primeiro, né? Mas eu tô com as mãos cansadas já O corpo tá cansado já Os braços já estão cansados Tá tudo doendo já Tipo assim, o corpo já tá não respondendo mais, né? Falou cansado Tipo assim, o corpo já está acima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra. Vamos lá. 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 . 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 Deixa eu ver como é que esse cara vai fazer aí. Quero só ver como é que eles vão fazer, porque a gente confia, faz igual. Porque aqui a gente corta caminho pra voltar lá pra empresa. Fica mais fácil. Fica mais fácil a gente ver a pé. Tá sem vácuo. Foi aí, vamo. Que fico, não é ó. Liga, vamo. Temos no anjo de voo. Temos no anjo de voo. Pra seguir, para a fina. Temos no anjo de voo, bó. Temos no anjo de voo. Fica mais fácil. Vamo em fofo, bó. Não, 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 não! . . . Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é que é que é que é que é que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.